Minecraft Olha o barulho! Desculpa mãe Eu conheci esse jogo bem cedo, quando eu era mais novo Meu irmão, aquele que me apresentou Dragon Ball Ele me viu assistindo um vídeo do Venom Extreme e falou Ai, sabia que tem como você jogar esse jogo né O que? Como? Ai, só você... Ai ele instalou uma cópia que o amigo dele tinha enviado pra ele Ai eu só dei play e... Eu abri o jogo pela primeira vez Sério, eu era tão inocente e aquilo era tão mágico Eu pensava que se eu andasse pelo mapa eu ia encontrar o Venom e o Feromonas lutando contra um esqueleto em cima de uma aranha E lá atrás ia estar um monarque fazendo uma ponte e... E talvez você nem conheça essas pessoas que eu citei, mas isso não importa agora Conhecer sobre o jogo era muito engraçado E lutar contra os monstros me dava medo genuíno Tanto que quando ficou de noite a minha primeira casa foi um cubo de terra em volta de mim E não me julgue, eu tava realmente assustado Mas quando a noite acabou E eu saí daquele cubo Eu vi o sol nascendo E eu senti cada vez mais vontade de jogar Mas com o tempo, explorando o mundo, essa vontade foi se esvaindo Porque apesar do grande, na verdade infinito, o mundo do Minecraft Eu tava sozinho Eu tentei jogar online Uma vez eu tava com um amigo no domingo da igreja E a gente não sabia que existia Skype ou coisa do tipo Hoje em dia tem Discord, mas naquela época eu acho que não tinha Então a gente combinou que se a gente criasse um mundo com exatamente o mesmo nome Na mesma hora, com a mesma seed A gente ia conseguir jogar junto E é óbvio que não deu certo Então eu procurei na internet como fazia pra jogar com outras pessoas E eu descobri que existiam servidores Eles são tipo um ponto que conecta não só um Mas sim todos os computadores em uma só rede Pra todo mundo poder jogar junto E testando em alguns servidores Entrei Agora é só eu andar e eu acho que eu vou pra alguma floresta pegar madeira Eu vou pegar madeira Vamos lá Ué, porque eu não consigo sair O que? Para jogar Registre-se no servidor com barra registres senha senha O que é isso? Ah, vamos lá Antigamente eu não tinha Minecraft original E pra jogar em servidores pirata Você precisava registrar uma senha Pra poder sair do lugar de onde você nasce E poder jogar o jogo Eu não via nenhum problema com isso quando eu era mais novo Mas eu percebi um probleminha quando eu cresci Tipo, a ficha caiu Eu aprendi a registrar nos servidores pra conseguir jogar com outras pessoas E isso era muito legal Mas eu gostava de ter roupinhas no jogo Pra poder ficar bonitinho E pra fazer isso eu precisava usar o apelido de pessoas que compraram o Minecraft E eu não tinha comprado Porque se você compra o jogo Você tem direito a mudar as roupas do seu personagem E isso fica vinculado ao seu nome Se você não compra o jogo Você fica com o personagem padrão E o nome dele é Steve É esse cara aí Que você vê Se você já viu o Minecraft em algum lugar O problema é Que se você compra o Minecraft original E alguém usou seu nome pra entrar em um servidor pirata Essa pessoa registrou a senha dela lá E você não tem essa senha Logo, você não vai poder jogar naquele servidor com a sua conta Mesmo que você tenha pagado pelo jogo Mas eu só usava um único nick De um cara gringo que nunca iria entrar nos servidores que eu jogava Meu nome era incrível Fabuloso Perfeito Gaki737 É isso aí gatinhas Eu tô solteiro e agora sei entrar em servidores Mas enfim Depois de um tempo de experiência Eu comecei a explorar os servidores Um dos mais famosos era o Craftland Que o casal de nerds jogava muito Mas Um em específico Me marcou Tinta PVP Tinha como você ter pets Que ficavam te seguindo pelo mapa Tinha como você lutar com pessoas do servidor dentro de uma área PVP Dava também pra minerar e conseguir dinheiro vendendo minérios E com esse dinheiro você conseguia comprar um terreno E construir sua própria casa E dividir ela com seus amigos Se você tivesse amigos E eu tinha Eu fiz tudo isso Junto com o Bernardo Ele é meu amigo de infância Ele descobriu que eu tenho um canal recentemente Reclamou que eu ainda não tinha citado ele em nenhum vídeo Então Manda um oi aí pro Bernardo nos comentários Como a gente não conhecia o Skype Ou o TeamSpeak Ou o Discord Se é que existia Discord A gente ficava O dia inteiro Jogando com o telefone fixo conectado Sim A gente ligava um pro outro Sempre que acordava E ficávamos muitas horas conversando com o telefone fixo Um ombrinho levantado Pra ele não cair E aquilo era incrível Eu sinto um pouco de saudade daquela época Quando a gente conheceu esse servidor Eu ensinei ele a logar E a gente ficou andando e explorando Decidimos que íamos construir nossa casa juntos Então a gente trabalhou Pegamos minérios Cortamos muita madeira E juntamos dinheiro pra construir nossa casa Da melhor forma que conseguimos E eu não vou mentir Até que ela ficou bem legal Tipo a gente era criança E conseguimos fazer uma casa de carvalho Com dois quartos Sala E parece até que eu tô tentando vender ela Mas... Enfim, depois de concluir esse objetivo A gente começou a explorar outras partes do servidor A gente queria ficar muito forte Mas o Bernardo às vezes tinha que sair Pra estudar ou fazer outras coisas Então eu ficava por algum tempo Andando sozinho no servidor Jogando minigames E conhecendo a casa das outras pessoas Eu adorava ver como as outras pessoas Construíam pra aprender mais E poder melhorar nossa casa Até que... Eu encontrei uma pessoa Uma pessoa com skin feminina de panda Pessoa com skin feminina Nível de realidade Baixe Aparece com skin Não necessariamente uma garota Pode ser um velho de 60 anos E você nunca vai saber Provavelmente é Não converse com elas Mas é tão fofo Não importa Não interaja com elas Eu me aproximei E como todo garoto de 10 anos Que vê uma garota em jogo online Eu pensei em falar Ei, banamô Mas aí eu pensei melhor Marina Não, não Melhor não Eu mandei uma mensagem privada No chat Que só ela poderia ver Escrito Ei Tá afim de jogar alguma coisa? Eu tava muito envergonhado Mesmo sendo só na internet No Minecraft Eu não sabia interagir com pessoas Até hoje eu não sei muito bem Minha cabeça tava louquinha E eu tava pensando que essa pessoa Não ia responder Então eu já tava indo embora Até que... Mas você quer jogar o quê? Quando li isso Meu coraçãozinho de 10 anos se aqueceu Eu pensei Que lindo Ela também não sabe português básico O que você gosta de jogar? Eu gosto de Hide and Seek Então... Vamos lá jogar Eu juro que foi assim Eu não tô brincando Pra quem não sabe Hide and Seek é tipo um esconde-esconde Só que em versão Minecraft Em vez de você se esconder atrás do bloco Você vira o bloco Então a gente foi Era muito complicado entrar na partida Porque pra você entrar Você tem que clicar numa placa E... E às vezes lota a placa E um entra e o outro não E isso era muito chato Mas quando a gente entrou No meio da partida Ah, que droga Me acharam Poxa, que chato Boa sorte Ganha por nós dois 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 Hã? Gente Acho que eu vi algum barulho aqui dentro Mas conseguimos Jogamos juntos Nos divertimos E eu acho que eu vou chamar ela de Bianca Eu não lembro o nome real Depois disso A Bianca me levou até a casa dela E ela tinha dois andares Era de quartzo e madeira ao mesmo tempo Tinha vários baús e tinha uma sala grandona Com um quadro gigante na parede Aquilo era incrível Ela é mais avançada no servidor Que eu e o Bernardo juntos Foi o que eu pensei E é muito legal Eu tinha feito uma amiga E ela poderia me ajudar no servidor Mas uns dias depois Quando finalmente aprendemos a usar o Skype Nossa, bandas são tão fofos Sabia que eles podem passar Nos tornaríamos mais que simples amigos A gente tava conversando sobre coisas Que crianças conversam Eu não lembro exatamente o que era Talvez seja alguma coisa sobre pandas Eu lembro que ela gostava muito de pandas Eu só sei que durante toda a conversa Eu juntei minhas forças E... Enquanto ela falava sobre o quanto ela gostava de pandas Enfim Eu gosto de pandas E eu gosto de você Boa namor? Ah, boa Eu estava namorando E ela era bonitinha Porque a gente tinha um webcam E a gente ficava jogando E conversando e se vendo É gatinhas Agora infelizmente o Gaki737 não tá mais solteiro Eu entrava naquele servidor com ainda mais frequência Logo depois que eu chegava da escola Eu já abri o Minecraft E se alguém da minha família estivesse usando o computador Eu ficava do lado da pessoa Encarando ela E observando tudo o que ela fazia Até a pessoa ficar desconfortável o suficiente Pra desistir e sair do computador Pra eu entrar E sempre que eu entrava Era tão mágico Eu tava indo ver minha namorada Eu não me orgulho de falar isso Ela me dava itens raros no servidor Me dava patches de estimação E me dava até dinheiro Depois A Bianca me deu acesso a casa dela Eu consegui abrir a porta Abrir os baús Quebrar os itens Sei lá É como se a casa fosse minha também Eu nem sabia que tinha como dar permissão pras pessoas Eu senti que ela confiava em mim E isso me deixava muito feliz Mas... Vamos lá A Bianca não jogava só comigo Ela tinha uma amiga da internet Como eu Vou chamar ela de Maria E um amigo do condomínio dela Eu vou chamar ele de Pedro A gente jogava junto E era muito divertido conversar com eles Eles eram bem diferentes Engraçados e interessantes Sabe quando você sente que se encaixou em um grupo? Se você nunca sentiu isso Um dia vai sentir Ou talvez não Eu tava me sentindo uma peça De um quebra-cabeça de quatro partes E um dia A gente tava conversando Em chamada de voz no Skype E... Gente, que tal se a gente minerasse um pouco? Ah, eu também quero Eu preciso de dinheiro Eu tô... Um pouco cansada de minerar Não vou dessa vez Bia, vamos parar de jogar um pouco E vamos pra piscina Ah, na verdade Eu pensei pra piscina mesmo Eu vou me arrumar pra descer Ué, mas é mineração Podemos ficar ricos, Bianca Fábio Eu já sou rica no servidor Ah, é verdade Mas a gente pode ir E ela já foi Gente, acho que vou sair também O quê? Por quê? A gente pode fazer outra coisa Não precisa minerar Não, não dá Eu tenho que fazer meus deveres de casa ainda Tudo bem, pode ir Eu acho que eu também vou O que você acha da Bia? Hum? Como assim? Ela é bonita, né? E legal Inteligente Sim, ela é Por isso que ela é minha Ela disse que gostava de mim O quê? Mas a gente... E eu tô pensando em falar pra ela Que eu gosto dela também Você sabe, né? Ela é legal Mas a gente tá namorando Vocês namorando? Se vocês namorassem Eu te garanto que eu saberia É, ela gosta de mim E... E eu gosto dela Não, ela gosta de... Voltei, gente Do que vocês estavam falando? Ah, nada demais Eu posso te fazer uma pergunta? Agora eu vou sair Pergunta depois Tá bom Tchau Oh A gente se fala depois Até mais Tudo bem Eu vou minerar sozinho, então Será que se eu ficar rico no jogo Ela vai passar a gostar de mim? Não, acho que não É só um jogo Isso aqui é só um jogo Eu fiquei muito triste essa noite Eu tava me sentindo traído No dia seguinte Eu tava no ônibus Indo pra escola E começou a chover Nas nuvens Eu conseguia ver o rosto dela É super complicado Superar um namoro Ainda mais quando você tem 10 anos de idade Não devia tá namorando Era pra eu ficar super triste Com o que aconteceu comigo Mas na real Eu só parei de falar com todo mundo E voltei a jogar com o Bernardo E um tempo depois O Minecraft parou de funcionar no meu PC Até 2018 Então eu fiquei muito tempo afastado Eu bloqueei essas pessoas Porque minha mãe apagou minha conta do Skype Com medo que eu usasse a rede social Porque eu era muito novo E cabeçudo E no final das contas Isso não me afetou de verdade Vira só uma história pra contar Até mais E no final das contas Não namore com 10 anos de idade É uma história suprосто E no final das contas E no final das contas